1, 4, 3, 2, 1, 0 Salve, salve galera, beleza? Mais um amassado, tampa traseira, esse bateu e deu um risco enorme aqui E vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer com esse amassado Você que já pegou esse amassado, tem dúvida? Então se liga no vídeo aí, já se inscreva, deixa o seu like e vamos que vamos! A gente usou a ventosa em perícia porque ela tem um vinho Eu já coloquei a ventosa em cima do vinho já, certo? A gente vai aquecer na lateral Fazer um antecedimento desse amassado na lateral dele É uma tampa bem pintada Cara, eu estou ficando em expert em amassado em repitura, viu? Tá louco! Ó, beleza? Coloquei o gancho É a tampa Ó, chu de bola, chu de bola Pensa numa ventosa massa, mano Pensa, pensa na ventosa Top! Não, vou mostrar pra vocês Um rico de todo tamanho Só que ela era do tamanho da ventosa Olha aqui, ó Olha só, mano, aqui Olha o que que ficou do risco, brother Olha aqui Cara, só umas coisinhas, tá vendo pela luz? Só umas coisinhas muito, mas muito bobas A chapa, ó Voltou toda, mano Só aqui Aqui eu nem sinto nada, ó Aqui eu já sinto, ó Certo? Caraca, velho Show de bola, ó E aí a gente vai fechando o risco A tensão em volta E aí a gente já abaixa ela Ó, tudo é de cá do mesmo jeito, ó Ela tem a mesma tensão Que tinha lá do outro lado, ó Você coloca a luminária No formato dela Então faz isso Como você começar daqui Ela é leve Ela não tem um sentido certo não, entendeu? Se você ver, preenche ela Eu preencho já Com a granulagem, entendeu? Eu não preencho ela Pra depois eu 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 entrei na granulagem não Eu já Eu já Massageio ela Do jeito que ela já fica Com a granulagem já Parecida já E aí se eu precisar Eu vou acertar a granulagem Toma, hein Murei das vezes Nem possível A vantagem Seja trabalhar com Com levantar Já pensando na granulagem É isso aqui, ó Não vou acertar Abre a luz Cara É muita pouca coisa Muita pouca coisa Que fica fora Vê, deixa eu mostrar aqui, hein Olha Muita pouca coisa Que fica fora Tipo, ó Tá fora Olha aí Olha aí o resto Pra vocês verem Certo? Então Isso aí adianta Seu serviço Demais Demais E o que fica fora Te chama atenção Na hora Na hora Eu já cruzo A luminária Diferente Já no ponto de vista Totalmente cruzado E tato tudo de lá Eu não via Isso vai me dar uma Intercepção Muito Muito bacana De lá Eu não via Sempre que fica umas sombrinhas Algumas positivas Uma coisinha pra trás Que no campo seu Na divisão É assim Não Você vem catando E vem trazendo a luminária Pra perto de você Aí você vem trazendo ela E não significa Que eu vou pra lá não Eu tô vindo pra cá E ela tá vindo Ela tá me Mostrando o território Entendeu? Eu consigo mexer Em pontos maiores Eu continuo longe Da luminária Porém Tô trazendo ela Mais pra cá Se ela ficasse lá Eu ia ver só Só lá na frente Entendeu? Então Eu venho Tirando Que eu tô O que eu Preciso E vem trazendo nela Aí tiro Trago ela Tiro Trago ela E do jeito Eu vou tirar a borrachinha Da tampa Sempre faço isso aqui Coloco aqui fora 206 sábios A marca já do Do risco Sempre faço risco Uma maneira De outro lado Aí falta passar Uma massinha agora E passar 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 uma massa aí Show de bola Eu não gosto Eu não gosto de limpar Pra mostrar não Entendeu? Não gosto de passar massa Esses trem Pra filmar não Eu gosto de te mostrar No grupo Aí Porque se passou massa Cara Se passou Fulizinho Não gosto não E aí Eu não gosto de passar E aí Eu não gosto de passar E aí